E aí, forte, riquezas, muita gente preocupada só por si no mesmo, e nem de pegar a mão para o próspero. Mas Deus está por cura de pessoas que não se próspero, que medirem de acordar e apremando a sua inveja, e aí, para formar que esteja crescido há sete vezes mais, levando a mão e diz, não, 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 não vou te próspero, segura-me para o meu. O mundo está vivendo em aflição, só passa o terremoto na televisão, e quem abre um olho para voltar, que é Jesus que está voltando para levar. Beija na palma e remiga, em toda a terra da volta que é unida, peste e choro, mas não em todo lugar, naquele dia tudo então vai virar. O amor está chegando para lutar, a verdade disso que é a vida, sexualismo e pelo que é liberar, está tudo bem, então vamos nos ensinar. Hoje não tem problema mais ter um amante, mas mesmo assim hoje aqui sou protestante, eu venho aqui para dar para ouvir meu sonho em bar, não tem um dia lá no céu, eu vou morar. Está na hora de parar com a falsidade, está na hora de parar com a vontade, agora eu vou te receber a mão, que tirava o próximo do chão. Está na hora de deixar carro voltado, está na hora de deixar mulher de lado, agora eu vou te ver como olhando, em santidade, em jejum e oração. Não tem muita gente que só pensa em noção, está deixando que na tua salvação, se restecendo que mansão vai no céu, só sobe quem é de matéria, bom e é. Que dia Jesus está levantando, que dia Ele já está chegando, Que dia Ele vai te pegar, como o manão da noite vai chegar, Que dia teu caro vai ficar, que dia tua casa vai ficar, Que dia meu dinheiro vai ficar, e a tua salvação não vai dar para comprar. Chega de gente querendo passar, Por cima do outro querendo cantar, O meu Deus está procurando, ao tentar usar, Será que na cerveja Ele vai encontrar? Deixa com a forma fora da tua casa, Pois Deus está vendo que se passa a mamar, O meu Deus está voltando, Quando eu enxergar, se eu tiver espreparada, Que a terra vai ficar, E quando muitos poderes se perguntar, Qual a volta de Cristo que já está para chegar? Todos estão, não, não, para conquistar, A coroa e a igreja que eles vão colocar, Hoje chega o mundo pensando que é o tal, E as pessoas que não sabem, Não, 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 naquele grande dia, Não se arrepender, Quando o reino da igreja, Não, 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 não E vai ser santo No fundo o som é natural E vai ser santo Santo, todo dia é santo E vai ser santo No fundo o som é natural E vai ser santo Santo, todo dia é santo 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 Todo dia é santo Eu vou ser santo Eu vou ser santo Em assidência Em assidência